Ah, você veio! Que bom! A gente tava mesmo esperando que você viesse. Agora a nossa turma tá completa. Você quer um pão, um pouquinho de suco, uma fruta, uma maçã. Quer uma maçã? A gente tava exatamente falando sobre ela antes de você chegar. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Tá escurecendo, melhor a gente ir embora. Mas outro dia a gente marca pra poder vir E eu conto mais histórias pra vocês Acabou? Vamos ajudar a guardar as coisas? Vamos ajudar Vamos ajudar